Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora mais um boletim das ondas, diretamente aqui do litoral norte catarinense, cidade de Itajaí, que recebe a ondulação aí no quadrante de leste, com séries de até um metro e meio, de acordo com os gráficos. O vento vem entrando no quadrante de nordeste nesse exato momento, com rajada de até 30 quilômetros. Vamos lembrar, chegou na praia, pague o seu ingresso, ajude a retirar pelo menos 5 micro lixos e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. E se você acabar encontrando o animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, vamos entrar em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341. Vamos aí informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está. Chegou na praia, observe a sinalização imposta pelos nossos queridos guarda-vidas. Prevenir é salvar vidas. Não vamos entrar na bandeira vermelha, que é local não adequado para o banho. Bandeira amarela, local com uma tensão redobrada. E bandeira verde, local apropriado para o banho. você que ainda não seguiu nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se já, aproveite aí para ativar as notificações, só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo e traz informação da Praia Brava e região. Final de semana teremos mais um final aí do Moles em Vibe. Então fica aí o convite para toda a população itagiense e também os seus visitantes. Parabéns, Tatiana Westereb, campeã lá na lá na etapa de Drafts Bay. Agora parte todo mundo para o Taeti. Vamos ver quem vai ser o grande campeão dessa etapa. Todas essas informações e muito mais lá no portal da World Surf League Brasil e também na WorldSurfleague.com. Olha aí, Praia Brava então vem quebrando com séries de um metro constante, maré cheia somente às três e quarenta da tarde, chegou na areia. Vamos pagar o ingresso, vamos ajudar a retirar o micro lixo da areia. Essa é a única forma que a gente tem de ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. Eu sou o Ravi Raimoada e aqui nas transmissões do Brava Connection, seu canal de surf e com duriat. Ou melhor, a sua revista digital aqui de Santa Catarina. Fiquem conectados conosco, tenham todos uma ótima sexta-feira. Do lado direito do seu vídeo vai aparecer o ícone do Brava Connection, inscreva-se. Do lado esquerdo teremos dois vídeos, assista os nossos vídeos e vamos que vamos! Olha aí essa boa série entrando ali, ó. E é isso aí galera, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos.